Estamos iniciando mais um Antenados na Geral. Eu quero agradecer a Deus pela sua presença, pela sua audiência, desejando sempre toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela. E hoje, no Antenados na Geral, nós vamos tratar sobre racismo e segregação dentro da igreja. Será que existe acepção de pessoas? Será que existe separação? Será que existe racismo dentro da igreja evangélica, da igreja protestante? E para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor na Assembleia de Deus em Campo Grande, pastor Bruno Fernandes. Seja bem-vindo, Antenados. É uma alegria, pastor Pablo, estar mais uma vez aqui na Boas Novas. É sempre uma honra cooperar com Antenados aqui. Eu sempre aprendo muito. Sempre tem pastores muito abençoados aqui. É uma honra estar com os amigos. Eu tenho certeza que a gente vai esclarecer esse assunto, que é um assunto tão importante, que é discriminação e todas essas coisas aí que, infelizmente, acontecem também no meio do povo de Deus. Então, para mim, é uma alegria poder estar cooperando e mandar um abraço para o pessoal lá da igreja Assembleia de Deus em Campo Grande. E para o meu pastor presidente, Daniel Malafaia. Um abraço. Deus abençoe. Uma alegria. E ele também, que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, é dirigente filial da Freguesia da Ilha. É teólogo, professor, conferencista e escritor, pastor Jean Max. Seja bem-vindo, Antenados. Obrigado, pastor Pablo. É uma honra estar aqui e voltar a essa TV tão abençoada. E acredito que hoje vai ser um dia de muito crescimento. Eu espero aprender e espero contribuir naquilo que for possível. Tenho certeza que vai ser uma benção. E ele também, que é pastor dirigente da ADVEC Praça Seca. É teólogo, meu amigo, pastor Marcos Leite. Pastor Pablo, paz, paz pra todos. Prazer estar aqui, primeira vez, né? Vou aprender com esses grandes pastores aqui, com você também. Espero contribuir aí pro crescimento aí desse assunto, que tá em voga e que Deus nos abençoe, né? Amém, amém. E ele que é pastor da Assembleia... Ih, perdão. É tanta Assembleia que eu tô até com... Ele é pastor da Igreja Cristã da Aliança, pastor Jean Pires. Inclusive, vou estar lá na tua igreja, né, pastor? Seja bem-vindo, Antenados. É isso aí. Dia 13. Tô feliz mais uma vez de poder estar aqui, poder contribuir pro assunto que eu creio que vai ser muito relevante pra que eles estão nos assistindo. Vamos lá, então. Vou fazer a leitura bem rapidinho da abordagem. Antes de fazer a leitura, eu quero lembrar a você que você pode participar do Antenados. Você pode participar através da ligação, do WhatsApp. Você pode mandar mensagem, pode mandar textos, vídeos, pra que a gente possa tratar aqui perguntas e temas com relação à sua dúvida, em relação à sua fé cristã. Vamos lá. Quero fazer a leitura bem rapidinho da abordagem, que fala sobre Tiago 2.1, que diz assim. Há um alerta. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Infelizmente, a acepção de pessoas é mais real do que imaginamos. Dentro das nossas comunidades de fé, o preconceito racial, social e econômico é mais visível do que o amor e a cordialidade esperada. Hoje vamos falar sobre esta triste realidade, o racismo e a segregação dentro das igrejas. Vamos começar aqui, então, o nosso bate-papo sobre o racismo. Vocês acham que existe? Nos Estados Unidos tem, né? A diferença... Às vezes, lá é o bairro dividido entre igrejas negras e igrejas brancas. Isso aí já vem desde o Apartheid, já é uma herança antiga, né? E até tem pessoas que entendam, através de um pseudo-darwinismo, né? Eles pensam que existe divisão de raça. Por isso que começou esse desenvolvimento dessa divisão entre preto e branco, quando, na verdade, o próprio Cristo nunca fez acepção de pessoas. Não existe raça. Raças. Só existe uma raça, que é a raça humana, que foi gerada ali no Gênesis. Eu, particularmente, não gosto dessa terminologia em separar seres humanos por raça. Dizer raça branca, raça negro. Eu prefiro que fosse chamado de etnia ou somente cor. Eu acho que, como você muito bem colocou, esse negócio de raça divide mais do que une. Agora, quanto a termos dentro da igreja essas questões de racismo, falando da igreja brasileira, é óbvio que tem na igreja, porque a igreja é composta de pessoas, de pessoas imperfeitas. Então, dentro da igreja, você encontra todos os problemas que você encontra em qualquer outro grupo social. Infelizmente. Porque na igreja somos pessoas que estamos sendo tratadas. Agora, eu acho que dentro da igreja, nós não temos um racismo tão forte como há fora da igreja. Eu acredito que dentro da igreja não tem um preconceito tão grande assim como fora, para a questão da cor. Agora, para a questão de, como o Tiago abordou, de pessoas com mais poder aquisitivo, que são postas para frente, pessoas com menos poder aquisitivo são postas para trás, isso acontece, infelizmente, porque nós somos seres humanos. Infelizmente, por mais que a gente diga que não, nós julgamos muito a aparência. A gente precisa lutar contra isso. Mas, como ser humano, nós olhamos... Eu costumo dizer, pregando, que o ser humano olha para o outro de cima a baixo. Deus olha o ser humano de dentro para fora. Então, a visão de Deus é uma visão diferente. A gente precisa lutar contra isso, mas, infelizmente, tem nas nossas igrejas também. Pastor Jean? Tem dois aqui. Primeiro, Max. Na realidade, cientificamente, raça só existe uma, que é a raça humana. Bem colocou aqui o pastor Bruno que nós temos dentro da raça humana várias etnias. que se caracterizam aí, que se distingue pela característica física da pessoa. Então, somos de uma gênese só. Isso é claro. Temos um pai só, que é Adão. Ainda que se tenha muita coisa que tente contrariar essa ideia, a própria ciência, hoje em dia, já vem se rendendo a essa realidade, que todos os seres humanos descendem de uma mãe só. E é muito bacana que a gente vê a ciência hoje chamando essa suposta mãe de Eva, aproveitando o nome bíblico para distinguir essa mãe de todos, provando que somos de uma raça só. Mas, apesar de admitir que a igreja sofre também com esse defeito de discriminar pessoas, também concordo que essa discriminação é mais clara no que diz respeito à condição social da pessoa do que da própria etnia dela. Nós temos uma mensagem na Bíblia que contraria esse comportamento o tempo inteiro. Na verdade, a Bíblia contraria muitos dos nossos comportamentos, se não quase todos. Nós temos uma palavra que o tempo inteiro está nos limitando dentro das nossas próprias vontades. E ser servo de Deus é isso, é você renunciar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir o Senhor Jesus. Como você disse, o Senhor Jesus, ele, em momento nenhum, fez acepção de pessoas. E Pedro destaca isso, depois que ele tem aquela experiência linda do lençol e das coisas caindo, quando ele vai à casa de Cornélio e vê o Espírito Santo descer sobre ele, um gentil que na cultura judia jamais seria alcançado por uma graça tão maravilhosa, ele conclui, ele chega naquele lugar e a primeira conclusão que ele tem diante da casa de Cornélio é verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Então eu sou constrangido pela palavra de Deus a ser como ele, a ver as pessoas como filhos amados do Senhor Jesus e não discriminar independente da situação. E sabe o que me chama a atenção? É que o próprio Cristo, ele se fez vítima de racismo e de preconceito. Nascendo em Nazaré, as pessoas diziam, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então se o próprio Cristo já se fez vítima de racismo, quem somos nós para chegar alguém na igreja ali e julgar, e apontar, ou fazer um olhar altivo para alguém? Esse final de semana lá na igreja, a gente fez, você já deve ter visto aí no YouTube, no Facebook, a gente acabou fazendo esse teatro lá na igreja também. O irmão da igreja se vestiu de mendigo. Se vestiu de mendigo lá, mas ficou irreconhecido mesmo. Tem um irmão lá que trabalha com maquiagem, então vestiu. Ele entrou na igreja, depois, quando acabou, perguntei a ele. Vem cá, Anderson, o nome dele era Anderson. O que você percebeu na igreja? Algumas pessoas me abraçaram, mas eu percebi no olhar de outras uma espécie de altivez no olhar. E percebi uma certa distância. Então, olha só como que, às vezes, esse preconceito, esse julgamento, esse racismo, já está aí penetrado, muitas vezes, no coração, né? É uma coisa, às vezes, cultural mesmo, na psique do homem. Né, pastor? Não sei se você já passou por isso lá. Não, nós já fizemos esse teste também. É bom fazer sempre esse teste aí para provar os irmãos. Nós recebemos um missionário lá e fizemos essa mesma pegadinha, vamos dizer assim, com os irmãos. Tudo combinado comigo, eu deixei ele entrar, ele todo caracterizado como mendigo. Ele ficou sentado à porta da igreja e vendendo umas coisinhas, batendo moedas e tal. Aí eu passei e falei, ó, ninguém briga com ele, ninguém mexe com ele, não, hein? Ele está comigo, pode deixar ele aí. Aí, daqui a pouco, ele vai, entra na igreja, aquele pessoal fica meio alvoroçado. Aí ele vai andando no meio do corredor, vai andando, vai andando, eu vou e entrego o microfone para ele. Você tem que ver a reação das pessoas. E, às vezes, a pessoa está tão pobre quanto ele e acha que aquele está mais pobre do que ele. Então, assim, a nossa responsabilidade como pastores, líderes, é muito grande. A gente precisa alertar as pessoas para que isso não aconteça. A responsabilidade está na nossa mão, não é? Nós que até aqui tem dirigente de igreja e a nossa responsabilidade é grande. A gente precisa ensinar o povo a recepcionar as pessoas. Assim como Cristo nos recebe, nós temos que receber os outros também. Então, eu vejo isso com bons olhos, mas também a gente tem uma certa preocupação com os outros. Para que a gente veja e a conserte e a gente faça com que ele venha acertar com outros também. Então, essa é a nossa responsabilidade aqui. Boa, boa. Pastor Jean? Pastor Bruno falou algo interessante. Quando a gente olha para a vida do profeta Oséias, a gente vê Deus fazendo ele se casar com uma prostituta para poder transmitir uma mensagem. E uma mensagem que ele poderia muito bem passar para o povo sem precisar passar por aquela situação constrangedora de casar com uma prostituta. E me parece que, às vezes, a gente está só ensinando para o povo aquilo que Deus fala. A gente está só ensinando para o povo aquilo que Deus diz, aquilo que Jesus falou. Quando, na verdade, me parece que o que Jesus quer é que a gente dê um passo a mais. Não só ensinar o que ele fala, mas ensinar o que ele sente quando fala. Deus quer colocar em nós, como fez com Oséias, não só a palavra profética, mas o sentimento de Deus no coração do profeta. Então, é o que o pastor Bruno falou, a questão da gente olhar com o olhar de Deus. Se a gente for pegar, e eu acho que a gente concorda aqui, que na igreja brasileira, eu acho que pode haver algum caso isolado da questão de racismo no que diz respeito à cor da pele. Mas eu acho que é muito fraco isso, pelo menos a percepção que eu tenho. Até mesmo porque a igreja brasileira tem muitos negros, muitos, parece que na maioria. Então, eu não consigo, assim, nem ter um caso para contar sobre isso, de um fato. Se tem, eu não conheço. Eu acho que deve, como o pastor Bruno falou, deve ter, porque a igreja tem gente, e gente de todo tipo. Podia ajudar, pastor. Até tem, né? Mas é específico de A ou de B. Sim, sim. Não marca a igreja como no caso dos Estados Unidos. Eu estive na igreja de negros, devia ter mais de duas mil pessoas. Se tivesse oito pessoas mais claras, era muito. Eu me sentia um alienígena ali dentro, entendeu? Então, lá é uma coisa que marca a igreja, aqui, acontecendo... Deve ter fatos isolados. A queoria da pessoa. Como o pastor Bruno falou, citou, eu acho que o que talvez mais marque as nossas igrejas seja mais essa questão, de fato, social do que racial, né? E nessa questão social, se a gente for olhar para as igrejas de Apocalipse, a gente encontra ali duas igrejas interessantes, né? Que é a igreja de Laodiceia, que olha para si mesmo e diz, sou rico, abastado, não preciso de nada. E aos olhos de Jesus, tu és infeliz, miserável, né? Nu, cego. Então, a igreja se via de uma forma, Jesus a via de outra. A gente vai ver a igreja de Esmirna, que se vê como pobre, e Jesus diz, tu és rica, né? Então, a maneira como a gente enxerga o outro, a maneira como a gente lida com o outro, isso eu tenho fato. Eu fui pregar numa igreja, onde ficavam os recepcionistas na porta, quem descesse de um ônibus, paz do Senhor. Quem chegava de carro, recebia no estacionamento, trazia, só voltava a limpar o banquinho para o cara sentar no banco. Então, isso eu acho que é um pecado nosso, que a gente precisa rever. E é o pecado que Tiago, de fato, está tratando na carta, está denunciando na sua carta. Então, de como a gente olha para o outro. Eu acho que nós, pastores, e eu já mencionei isso aqui numa outra ocasião, eu acho que a gente, primeiro, precisava ensinar a igreja e repensar o que nós fomos chamados, qual é a nossa missão. Porque se a nossa missão é ter um templo bonito, crescer e a gente enriquecer com aquilo, e já dizia um ateu que eu não dou um centavo para quem enriquece a sua própria causa. Porque para a causa a gente não tira dinheiro, para a causa a gente dá dinheiro. Então, se a nossa missão é enriquecer, é ter templo bonito num lugar luxuoso, então o rico vai ser muito bem-vindo e vai ser muito bem idolatrado e bajulado dentro da igreja, porque o rico vai nos ajudar na nossa missão. Agora, se a nossa missão é levar pessoas à salvação e relacionamento com Cristo, o rico vai ser muito confrontado na nossa igreja, porque a Bíblia diz que para ele esse caminho é mais difícil. Então, a gente vai ter que confrontar o rico e dizer para o rico, cara, o pobre não vai ter que com o seu dinheiro dar tanto testemunho como você vai ter que dar com a sua riqueza. Porque a maneira como você gasta a sua riqueza vai revelar, vai denunciar se você de fato foi salvo ou não. Interessante que a gente está falando sobre preconceito racial, de negro, mas também tem o do branco, né? A Pantera Negra, que também é um grupo de pessoas que também têm preconceito com o branco. Até eu vi um dia desse um ator aqui do Rio de Janeiro, que ele tirou a foto dele, a esposa e o filho dizendo, perpetuando a raça. Também já é uma espécie de proclamação. A gente vai precisar para um rápido break, mas eu já passo para você, viu, Bruno? Vamos lá, então. Já vi que ele ia puxar a arma aqui, o microfone. Então vamos lá, você que está assistindo, tenho certeza que está acompanhando e gostando muito. Mas vamos para um rápido break, o Antenados volta já, já. Voltamos para o segundo bloco do Antenados na Geral. Sempre lembrando que você pode participar. Você pode acessar pelo teu Android, iPhone, celular. Onde você for, você pode baixar o nosso site www.boasnovas.tv E participar na rua, na escola, onde você estiver. Quero deixar aqui uma pergunta para os pastores. Falamos aqui no primeiro bloco sobre preconceito racial. Mas sabemos que a acepção está para além disso. Quais são os principais preconceitos que nós encontramos dentro da igreja? Às vezes a gente encontra até de pregadores e cantores também. Pessoas que acham que os pregadores e cantores, pastores, são seres humanos mais elevados do que o irmão que está na portaria. E até de riqueza, como tratamos aqui o caso de Tiago, né? Que a igreja ali, judaica messiânica, estava ali o gentil messiânico, né? O gentil cristão, o judeu cristão. Então havia ali na distribuição de alimentos para as viúvas helênicas, né? Se eu não me engano. E aí teve essa acepção. Mas nos dias de hoje nós encontramos também a acepção. Eu acho que quando o dinheiro, a questão de dinheiro na igreja, o dinheiro tem que ser tratado como meio, não como fim. O dinheiro é o meio pelo qual você consegue fazer missões. O dinheiro é o meio pelo qual você consegue atender a órfã, a viúva. O dinheiro é o meio pelo qual você consegue abrir novos templos. O dinheiro é o meio pelo qual você consegue dar conforto para quem está no templo. Agora o dinheiro não é o fim. Quando o dinheiro é transformado no fim principal, quando o dinheiro é transformado no objetivo principal, aí nasce na igreja esse tipo de acepção. Esse tipo de acepção que chama o rico para perto e deixa o pobre para longe. Porque a verdade é que dentro de nós, seres humanos, e em qualquer igreja é isso. Imagina você parar na porta da sua igreja ali. Eu fui lá muitos anos atrás, uma igreja abençoada, diga-se de passagem. E aí se você parar ali com o camaro amarelo e parar com o fusquinha, vamos ser sinceros, em qualquer lugar, as pessoas vão olhar com diferença ou não? O que esse cara tem? Como é que ele conseguiu isso? É que eu sei o humano. Então, assim, se for o pastor parando de camaro, ferrou. Agora, um visitante comum chegando de camaro, de fusquinha, vai fazer diferença. Agora, o que a gente não pode é deixar esse tipo de coisa descer muito para o nosso coração e o cara do fusquinha deixar lá para trás e marcar um gabinete urgente, um jantar no mesmo dia com o cara do camaro. Então, assim, eu acho que a igreja tem que tomar cuidado com os exageros. Tem comportamentos que não tem jeito. Irmão, vamos continuar para sempre na igreja. E a igreja brasileira hoje é uma igreja muito midiática. A gente gosta de curtida, a gente gosta de visualização, a gente gosta de aplauso. E isso está em nós. Então, assim, geralmente quem tem mais isso e quem tem menos, a gente faz muito esse tipo de acepção. Então, prova disso é que quando um cara que é famoso no mundo se converte, ainda que seja um ex famoso, quando ele entra na igreja é um frisson. Quando um camarada que é um anônimo no mundo e anônimo se converte, nós o tratamos bem, mas o tratamos como uma pessoa normal. Então, assim, eu acho que a igreja tem que tomar cuidado com esse tipo de exagero, que acontece no nosso meio, sim. E como eu já disse no primeiro bloco, o preconceito social, da questão do dinheiro, do que a pessoa tem, é muito mais forte do que a questão do preconceito racial. Infelizmente, isso acontece também, né? Porque a igreja nossa brasileira, infelizmente, às vezes, a gente foca mais no ter do que no ser. E a gente acaba valendo as pessoas pelo que elas têm e não por aquilo que elas são. Mas, enfim, essa é a minha posição dessa questão. Só reforçando aqui o que o Bruno está falando, nós que somos pastores, a gente tem a convivência com as pessoas. A Bíblia fala que nós somos um. Se é pobre, se é rico, se é negro, se é branco, não importa, nós somos um. E volto a repetir o que eu falei no primeiro bloco, a responsabilidade está na nossa mão, gente. A gente, às vezes, é culpado dessas coisas acontecerem na igreja. A gente dá uma assistência melhor para alguém que tem um carro melhor, ou um dízimo melhor. Você vê que o cara está ofertando, o cara participa de campanha. Aí você acaba tratando aquela pessoa diferente daquele outro que não participa tanto. Então, eu quero que, nesse debate aqui, chamar a atenção de quem está nos ouvindo também. Você que é pastor de igreja, você que participa de algum grupo, seja ele evangélico ou qualquer outro, que você não cometa esse tipo de erro. Trate todo mundo igual. Seja como Cristo, andava no meio dos doentes, dos leprosos, das prostitutas, mas não se corrompia, não se manchava. Esse é o nosso papel como pastor. O Pablo falou da questão da acepção. E uma outra questão também, a gente tem na igreja, a acepção espiritual. Quem é o, por exemplo, se a gente for ver... O profeta é o cumprimento da profecia de Joel, lá em Atos 2, é que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Servo, livre, homem, mulher, velho, jovem, sobre toda a carne. E hoje a gente tem em algumas igrejas... Por exemplo, vou usar um exemplo aqui. Eu tenho um membro da nossa igreja que trabalhava com um rapaz e na igreja desse rapaz estava tendo um curso para a ordenação diaconato. E aí, nesse curso, diz que o rapaz foi em primeiro lugar. Só tirando 10, prova tirando 10, em primeiro lugar. E aí, chegou a hora de ser ordenado ao Ministério do Diaconato. E o pastor perguntou para ele, você é batizado no Espírito Santo? Ele falou, como assim? O pastor perguntou, você fala em línguas? Ele falou, não, então você não pode. Então, uma acepção pelo fato de que a gente trata batismo com o Espírito Santo, dons, como o Pablo falou, a questão de o cara é famoso, não é famoso. A gente trata isso tudo como se isso fosse fruto de espiritualidade. Mas será que essa questão de, desculpa te interromper, a questão de ser batizado ou não, talvez não seria uma motivação para o cara buscar também? Porque, às vezes, o cara está preocupado em ser o bom. Nesse particular, acho que vai a questão doutrinária da igreja. Sim, 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 sim. O que eu vejo, assim, pela questão bíblica, se a gente for tratar a questão bíblica, Paulo não vai dizer que para ser diácono o cara precisa ser batizado no Espírito Santo, ou falar em língua, nada disso, certo? Então, o que me parece, eu não estou julgando, como o pastor Jean falou, pode ser uma questão doutrinária da igreja, tudo bem. Mas o que me parece é o seguinte, só estou dando como exemplo, como ilustração, como se o ser batizado no Espírito Santo, ou ter algum tipo de dom, o torna mais espiritual do cara que não é. E a gente vai ver na Bíblia o seguinte, a igreja mais carnal que tinha, que Paulo plantou, era a igreja dos dons, né? Como se dom, dom nunca foi manifestação de espiritualidade, fruto sim. A Bíblia vai dizer que fruto do Espírito revela espiritualidade. E a gente vai ver muita gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente vai ver muita gente que tem dom, mas que não manifesta mansidão, que não manifesta longanimidade, que não manifesta domínio próprio. E a gente está fazendo acepção de pessoas na igreja, pelo menos que eu percebo, pode ser que eu esteja falando uma grande besteira aqui. Nós estamos filtrando aqui. Tem um saque de teto, tem um saque de teto, tem um saque de teto, tem um saque de teto frado e um bar. Nesse parque lá, pastor Jean, eu acho assim, né? O dom, ele também é do Espírito Santo. Sim, sim. E por definição do próprio nome, o Espírito Santo é santo. Então, eu tenho dificuldade de acreditar que uma pessoa que Deus usa, né? Ela seja uma pessoa carnal, voltada à imundícia, à imoralidade. Infelizmente, talvez fosse caso para um outro dia. Nós temos hoje pessoas que parecem que são usadas por Deus. Aí depois você vai apertar um pouquinho, vai enxugar e vê que, na verdade, nunca teve nada de Deus ali. Que o que estava acontecendo é um espírito de engano. Mas aí, é o que eu disse, a gente ia cair para uma outra área aqui. Eu estava me lembrando aqui, dentro da questão ainda da acepção de pessoas, em especial da parte social. E eu lembro que Paulo, ele faz menção que nós temos vários tipos de vasos na igreja. Um servem para honra, outro servem para desonra. Então, eu queria só pautar esse detalhe, porque, às vezes, a gente não atenta que a justiça exige que você trate as pessoas diferente, de acordo com o que elas podem oferecer. Não na questão do dinheiro, mas na questão da honra diante de Deus. Se você for aquela história em que Jesus estava pregando para uma multidão, de repente, ele escuta a voz de um cara chamado Jairo, principal da sinagoga. E queira, achem ruim quem quiser, mas Jesus parou tudo para atender aquele cara. Porque, dentro do plano de conquista daquela cidade, conquista espiritual, ele era um nome estratégico. Príncipe da sinagoga. Então, ele parou tudo e disse, eu vou na sua casa, eu vou curar a sua filha. E lá vai ele e Jairo se arrastando por dentro da multidão. E, se a história não fosse interrompida, talvez eu criasse, aproveitasse isso para criar uma doutrina. Irmão, quando aparecer alguém aí, da mídia, importante, uma autoridade pública, interessado nas coisas de Deus, para tudo, para a igreja, e dar atenção a esse cara, porque Deus vai usar ele como chave para um grande mover futuro. Mas, graças a Deus, a história foi interrompida. Uma mulher que já não tinha mais nada, 12 anos gastando sua fortuna com as riquezas, de forma que não lhe sobrou nada, não tinha dinheiro nenhum para dar. Expressão pública nenhuma também, porque ela devia estar escondida em uma tenda, sem tocar em ninguém. Quer dizer, saímos do extremo. Um cara chamado Jairo, príncipe da sinagoga, uma mulher que nem ali devia estar. E ele parou por causa dela também. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ligar. Quando aparecer alguém que goza de uma certa honra pública, a deferência dada a essa pessoa face ao que ela é socialmente, não é pecado. O pecado é quando eu deixo de atender alguém, entendeu? Como o Bruno disse aqui, o exclusivismo, o exagero, deixo de atender alguém por causa daquela pessoa. Não atendo mais ninguém, porque só tem ela. Eu tive uma experiência de preconceito. No início da minha conversão, depois obreiro, diácono, eu até tive uma experiência como essa de acepção de pessoas. Eu acho que, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu fui convidado para pregar numa igreja. E aí, como diácono ainda, início da minha conversão ali, crescendo, e a igreja lotada, não sei se o pastor me chamou em emoção, acho que ele viu alguma coisa de Deus em mim e me chamou. Aí, depois, chega um monte de pastores conhecidos da mídia lá, sentando atrás, e eu ali. E aí, eu imaginei o seguinte, ia contar o dessabor. O dessabor é a parte boa e a parte ruim. A igreja ruim foi que o cara chegou e não me deixou pregar. Passou o microfone para o pregador da mídia. Doutor Pé, já fez a acepção ali. Não sei se ele acreditou que eu ia ser usado por Deus, ou então, ele aproveitou aquela oportunidade para dar para o pregador da mídia ali, para poder fazer a popularidade da igreja dele. E aí, fez uma acepção de pessoas em relação à minha vida. Mas numa outra igreja, não. Aconteceu a mesma coisa. Os pregadores, cantores famosos chegaram, e eu ali, ainda no mesmo período de diácono, o cara chegou e me honrou. Fui o pregador da noite, diante daqueles grandes pregadores ali. Deixa eu só ter o direito a tréfico aqui do que o pastor Jean falou. A nossa... Volta a fita, volta a fita. Não, é que eu não quis lhe cortar, pá. Assim, a nossa ideia é ser os dois Jean contra eles, mas... A verdade, eu tinha esquecido disso. Jean quadrado? Aí é mais difícil. É só para pontuar o seguinte. Jesus deixa claro que a gente se reconhece uma árvore pelo fruto. Porque o que acontece hoje dentro da igreja? Tem muita gente... Não querendo sair do tema, mas já saindo. Tem muita gente procurando o dom, crendo que o dom fará dele espiritual. Lógico, o dom é do Espírito Santo. A gente vai encontrar na Bíblia pessoas que foram usadas por Deus, mas que Deus não aprovava a sua vida. Saúl foi usado por Deus, né? Moisés na questão da rocha. Isso até causava escândalo quando ele foi achado. O que eles vão dizer, em teu nome eu curei, em teu nome eu perei maravilhas. Isso é a prova de que Deus usa pessoas que... A graça dá um salto por cima do pecado da pessoa e alcança quem Deus quer alcançar. Porque o importante para Deus não é que está no meio do processo, mas que está no fim, né? Sim, sim. O importante para Deus é que está no final da história. Então, nesse ponto, Deus usar uma pessoa não significa que ela é espiritual. A gente reconhece, porque qual é o problema hoje nas nossas igrejas? O problema é o seguinte, por exemplo, eu tinha uma menina na nossa igreja que ela dizia, pastor, eu oro todo dia para Deus me usar, me dar o dom de cura e me usar com cura. Pô, maravilhoso, minha filha, eu continuo orando. E ela falou, porque o que eu quero é cura, 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 cura. Porque se a gente fizer isso, ninguém dá moral para a gente, não, pastor. A motivação completamente errada, né? Então, a questão é a seguinte, e aí eu disse para ela, eu falei, quanto tempo você gasta orando por mansidão, por longanimidade, por alegria, né? Por domínio próprio, porque é nessas coisas que os homens de Deus são reconhecidos. Essas coisas é que nos fazem parecidas com Cristo, né? Não é o dom, é o fruto. Deus, pessoas que são usadas por Deus, como o pastor Jean falou, a gente hoje também é massacrado por muita meninice, por muita coisa que não tem Deus na coisa. E a gente pode até ficar endurecido por causa dessas coisas que nem Deus era. Mas, biblicamente, uma pessoa espiritual, o fruto espiritual, né? A pessoa espiritual, a árvore espiritual vai ser reconhecida pelo fruto que ela está dando. Quando a gente vê o fruto do Espírito, a gente diz, essa árvore é espiritual e não dom, né? Só para... Ah, vamos para o intervalo, então. Estou falando isso aqui, dá um outro programa, né? Já anota aí, viu? Produção, o tema é importante. Se Deus usa o carnal, Deus usa o espiritual, Deus usa o crente, Deus usa o não-crente. Só não me chama, não. Vou te chamar, Jean. Vamos para um break, um rápido intervalo, mas voltaremos já, já. Estamos de volta no terceiro bloco do Antenados na Geral. Vamos lá, pastor. Historicamente, a igreja teve influência no pensamento de segregação e preconceito racial. Vocês acham que a igreja teve influência em relação a essa propagação de acepção de pessoas, a culpa é da igreja? A gente sabe que na história da igreja, nós, colocar como nós, cometemos muita falha, né, ao longo dessa história. Será que temos a influência? Porque você vai olhar ali, a igreja católica, ela teve o antissemitismo, né, que é contra os judeus, que foi uma influência também da igreja. Hoje, muita gente é contra o judeu por causa da influência da igreja. Eu lembro que na minha infância, não sabia nem porquê, mas me mandavam tacar pedra no Judas, que tinha no poste, né, no carnaval, acho que era por ali, aquele período, jogava pedra, não sabia porquê. Depois de velha que eu fui saber que era porque é o Judas, né, os judeus que mataram o próprio Cristo, e aí a gente está ali pedrejando o judeu. Mas isso é uma influência antissemita da própria igreja. Você acha que a igreja tem influência ou influenciou nesse preconceito, no racismo? O que você acha, pastor Jean? Vamos falar de igreja cristã como um todo, né? Catolicismo e cristã evangélica. Porque nesse sentido específico, a gente caminha no mesmo passo da igreja católica, então não há porquê fazer distinção. No que diz respeito à segregação da etnia, a igreja nunca contribuiu para isso. Pelo contrário, as missões jesuítas e depois as missões evangélicas cristãs, elas se esforçaram o tempo inteiro para fazer do todo um só corpo. Nós temos que reconhecer isso. Então, é honra para a igreja, ela trabalhou nessa inclusão de todos os povos. Agora, no que diz respeito à segregação de povos, de nações e principalmente religiosa, aí a gente tem que dar a mão à palmatória, porque nesse sentido, quem não é por nós é contra nós. Nós sempre vislumbramos assim, né? Não foi só o povo judeu que sofreu com o fato de segregarmos religiosamente as pessoas, né? As próprias religiões ocidentais, a própria religião afro. Então, nesse sentido, nossa proposta não era apenas influenciar com a mensagem da cruz. A gente não soube lidar quando essa mensagem era rejeitada. Então, uma vez rejeitada a mensagem, a gente rejeitava a pessoa também. E a gente vê isso muito, ainda, esse reflexo dentro do casamento, por exemplo. A pessoa se converte, se torna um cristão, e às vezes o próprio cristão toma iniciativa de acabar com aquele casamento, porque não consegue convencer o outro a passar para o lado da sua fé. E às vezes eu atendo pessoas, e eu faço questão de esclarecer isso. Irmã, ele é seu marido. Independente do que ele crê. Mas a gente percebe que a pessoa começa a isolar e a hostilizar as pessoas porque não se convenceram da mesma fé que nos convenceu. Então, por conta disso, eu tenho que reconhecer. Eu, particularmente, reconheço. A igreja, ela contribuiu na segregação, principalmente religiosa, das pessoas. Ah, não é da minha fé? Então, morra. Eu acho que essa questão é uma questão só da igreja cristã, assim, expandindo um pouco mais esse leque. É uma questão da religião. A maioria das religiões, elas estão mais interessadas em criar um muro e não uma ponte. Então, assim, a igreja evangélica, nessa questão de segregação racial, ela teve uma união com o Ku Klux Klan. É isso que fala? É assim? Nos Estados Unidos. Então, porque eram... A parteide. Com a parteide. Então, eram igrejas com uma religiosidade... Geralmente, esse sintoma acontece quando uma igreja tem uma religiosidade muito excessiva e pouca espiritualidade, de fato. Então, assim, acho que esse é um problema que a igreja enfrentou. Mas eu acho que hoje a gente já superou isso. O nosso povo está muito esclarecido, mas muito esclarecido. E hoje em dia você prega na igreja, há muitos anos atrás, poucas pessoas tinham curso superior. Hoje você vai pregar e todo mundo tem pós, mestrado, tem galera que está indo estudar em Harvard, estudar na Europa. Então, assim, eu acho que nós já superamos como instituição muito essa questão do preconceito e graças a Deus por isso. Mas isso, infelizmente, já teve muito na história da igreja. A igreja, ao longo da história, ela acertou em muitas coisas, como a questão das universidades, como a questão da democracia nasceu no protestantismo. Então, assim, nós acertamos muito, mas infelizmente também erramos, né? Faz parte do pacote. Não tem igreja perfeita, né? É. A verdade é essa. Se tiver, se encontrar, ninguém entra, porque vai estragar. Jesus volta, né? Jesus volta. Mas os pastores não deixaram nada para a gente falar, né, Jean? Os pastores não deixaram nada para a gente falar. Vai pela beirada. Mas eu vejo também... Pega o gancho. É, vamos pegar o gancho aqui dos pastores, do Jean e do Bruno. Nós temos um papel muito importante na sociedade, da gente não deixar isso passar para as futuras gerações. A gente discutir esses assuntos e passar como era passado no Velho Testamento, né? De pai para filho. E era um ensinamento verbal. E isso está acabando e a gente não pode deixar isso acabar. Ensinar para o filho, ensinar isso na igreja, nos nossos púlpitos, a gente pregar que a gente faz parte de um contexto histórico onde nós somos a mudança, onde nós estamos querendo sempre melhorar, olhando para o lado da história da igreja, né? Mas eu creio, irmãos, eu creio aqui que o Brasil vai melhorar muito, né? A nossa igreja cresceu bastante. Tem algumas coisas para melhorar até aí, né? Não tem como não. Não tem como fugir dessa regra. Mas eu creio que em breve Jesus também está voltando para buscar a sua igreja. Não sei se vai dar tempo de resolver essas questões. Porque na verdade a tendência, a gente acredita que vai melhorar, mas é uma fé contra a esperança, né? Meio que é um mistério muito profundo. Porque, de fato, estamos caminhando aí para uma fase muito difícil, mas a igreja também está se levantando de uma forma diferenciada. Estou vendo uma geração se levantando aí com uma fé bíblica, uma fé cristocêntrica, uma fé com base no evangelho mesmo, já cansado de toda essa panaceia que está acontecendo por aí, né? E, assim, essa coisa da acepção de pessoas, a gente percebe que parece que está infiltrado dentro das pessoas até em termos de cargos eclesiásticos. Às vezes eu vou num lugar, pastor, eu percebo que as pessoas tratam diferente, como se tivesse uma honra maior do que o outro irmão. E, assim... Não tem, não? Eu não tenho problema com isso, não. Mas, assim, é interessante que... Aquilo que eu falei sobre Jairo, né? As pessoas fazem uma... Exatamente. Elas fazem uma diferenciação como se você fosse uma pessoa melhor. Mas, diante de Cristo, está todo mundo nivelado, no mesmo nível, diante da cruz. Ninguém é maior do que ninguém, menor do que ninguém. Isso não pode ser um comportamento ético da igreja. Faz parte da sua regra moral. O Bruno falou uma coisa interessante, do exagero. O exagero que é o problema. Eu lembro, Pablo, de pertencer a uma congregação que o rapaz chegou para o pastor presidente e disse para ele o seguinte... Ah, eu tenho um chamado pastoral. E, aí, quando ele sair da sala, o pastor olhar para a gente e falar assim... Rapaz, o cara nem é diácono, nem lava banheiro ainda, já quer ser pastor. Então, como se diácono é uma coisa muito inferior até chegar ao pastor, que é o top, né? E lá na igreja eu falo para os diáconos lá da igreja. Já é uma coisa tremenda que já está acontecendo na nossa vida. Lá eu falo para os diáconos, né? Quando a gente vai fazer a ordenação do diácono. A gente só serve a igreja de forma diferente. Mas um serve no diaconato, o outro serve no pastorado. Eu gosto daquela passagem de Jesus. Jesus conta aquela parábola que saiu de manhã, o senhor do campo saiu de manhã para procurar alguém para trabalhar no seu campo. E acertou com os caras lá, tanto por tanto, vai trabalhar tanto e tal, ganha tanto. Beleza. Saiu meio-dia, encontrou outro pessoal e aí ele sai no final da tarde. Acabou o expediente, falta cinco minutos para acabar o expediente, encontro os camarada lá. E aí fala para os caras, ué, mas vocês não trabalharam em lugar nenhum, não? Não, ninguém convidou a gente, ninguém nos contratou. O que eles estavam dizendo, a gente não tem valor para ninguém. E aí o cara disse, vai lá trabalhar na minha vinha lá. E os caras vão, feliz da vida. Nem, se você for ler o texto, com esses, não tem acordo de quanto vai pagar e quanto não vai pagar. Porque para muitos, nós estamos, a gente está querendo recompensa por estar servindo a Deus. Mas ali Jesus nos ensina que a recompensa está servindo. É o que o Pablo falou, essa é a maior recompensa. Está servindo. A gente foi chamado, olha que benção. Às vezes, por exemplo, na cantina, vai pregar uma igreja, ou então, na própria igreja, está eu, os irmãos aqui, não, pastor, tu não paga. Isso aí eu acho benção, Pablo. Isso aí eu acho benção. Isso aí eu acho benção. Isso aí eu acho benção. Aí eu falei, não, irmão, peraí. Então, se eu não pago, ele também não paga. Qual é a minha diferença? Qual é a diferença? Então, eu vou pagar, porque eu tenho que dar o exemplo. Para diminuir essa coisa da acepção de pessoas. Está falando contigo? Mas isso aí que você está falando é muito importante. Na igreja, quando tem evento, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro a chegar, irmão. Dá o exemplo. Sabe por quê, pastor? Se não, é isso que ele está falando. Mas quando a gente vai pregar lá, pastor, a gente tem que pagar também. Não, 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 não. Não, o pastor é o primeiro a pagar os eventos aqui, quando tem saída. Não, o Pablo me deu um grande ensinamento agora. Quando eu for em alguma igreja, eu não levo ninguém comigo, que é para eu precisar não pagar nada, sem ficar mal com os irmãos. Mas sabe por quê? Porque depois é um tiro no próprio pé. O cara acha que vai colocando a gente num lugar que não é nosso. Ele vai aos pouquinhos, a dose homeopática. Que nem uma vez eu estava ali na igreja, eu falei de público. Então, irmão, eu sou um pecador salvo pela graça. Aí, no final do culto, o irmão chegou para mim e tu peca, pastor. Não achou que eu não pecava, porque eu sou um pastor da igreja. Essa questão, você leva alguém para pregar na sua vida, você tem que tratar com honra. Com relação à visitante, é diferente. Mas assim, no dia a dia, né? No dia a dia, se eu for visitar uma igreja, eu sou um pregador. Pastor, fique tranquilo. Eu não sou um pregador. Vou convidar vocês, vou tratar vocês com honra. Já viu a deixa, é verdade. Vai lá no mundo. Vai lá no mundo. Sentiu o livro, não é boa. Vai de tu, hein? Vai, meu Deus. Não, eu estou vivendo esses dois papéis, né? Então, assim, na minha igreja, cantina funciona lá, o pastor chega, eu chego sempre pago. Missões, a gente chega junto. Eu sou sempre o primeiro, justamente por causa dessa ideia de dar o exemplo. Não, pastor, o senhor não precisa, não. Eu não aceito, eu estou dentro do povo. Estou junto com o povo. O cara não está sem dinheiro. Agora, quem chega de fora, não. Quem chega de fora veio cooperar com a gente, a gente vai tratá-lo com deferência, não porque ele é fulano. Não fazendo excepção, né? Mas honrando. Honrando. Nessa questão, Pablo, eu e minha esposa, a gente estava uma vez aconselhando uma menina, e aí a menina falando que estava mal no casamento, discutindo com o marido e tal, e ela muito chateada, porque o marido estava discutindo com ela. E aí eu falei, minha irmã, mas discussão no casamento, irmã, tenha calma, discussão no casamento é algo natural, da convivência e tal. Aí ela olhou para mim, para minha esposa e falou, não, pastor, eu sei que o senhor e a Deise vocês discutem, mas a discussão é diferente. É, acho que tudo é diferente. Aí eu olhei para a Deise e falei, meu filho, não vou nem falar nada, porque ela já falou que é diferente. A gente discute falando em língua, né? É mais espiritual a discussão. Teve um irmão que chegou aqui que falou que os irmãos estavam brigando dentro da igreja, mas xingaram em línguas estranhas, um ou outro. Terminava com xarabanai. O irmão foi aqui que falou. Isso tem que ir para o zap, né? Será que existe isso? O senhor usou uma expressão muito bacana, pastor, crendo contra a esperança. Eu observo que há uma, pelo menos aqui nesse conjunto, né? Nós estamos representando uma geração que tem uma boa expectativa com relação à igreja, por causa desse esclarecimento, por causa da mudança que a igreja está sofrendo. Mas às vezes eu vejo alguém comentando, pastor, mas a Bíblia não diz que vai tudo piorar. E esses dias Deus me chamou a atenção para uma questão que eu ainda não tinha percebido. Quando nós percebemos aquele discurso do princípio das dores, né? A expressão para cada coisa ruim que está prevista para acontecer, diz assim, fome em muitos lugares, pestes em muitos lugares, guerras em muitos lugares. E aí eu lendo esses dias, eu disse, peraí, se são em muitos lugares, não são em todos. E eu não tenho por que entregar a minha igreja às redes, entendeu? Jogar ela nas cordas, porque já está previsto que a coisa vai piorar. Que piore nesses muitos lugares que a congregação, a comunidade onde estamos inseridos, que ela continue buscando a melhora até o dia que essa trombeta tocar. Então eu estou contigo, eu creio contra a esperança. Eu creio também que o nosso, só para diminuir um pouco a nossa carga. E o cargo, né? Porque às vezes o cara que está na igreja, ele não quer carga, ele quer cargo. É verdade. Tem gente que é assim. Eu sempre digo na parte, quando eu vou consagrar alguém lá na igreja, a gente vai entregar alguns cargos. Irmãos, não busque cargo, busque cargo. O povo está atrás só de massagem, não quer nenhuma mensagem boa. É verdade. O povo quer ir para a igreja e ouvir o que ele quer ouvir. Mas com relação ao que nós estamos falando aqui, nós ainda somos muito abençoados, gente. A gente está falando de coisas do Brasil, quando lá na África do Sul, na Austrália... Já nela 10 por 40, aquele povo ali. Já nela 10 por 40, na Ásia. Lá é atrocidade. Lá não tem esse ambiente que a gente tem aqui no Brasil. Essa liberdade. De toda essa dificuldade que a gente tem aqui, para eles lá não é nada. Então, eu ainda acho que nós somos privilegiados aqui de ser brasileiro, de viver esse evangelho no Brasil, que eu creio que está passando, como a gente falou aqui, por mudanças, uma geração que tem se levantado. Deus tem levantado jovens, pregadores, pastores. E a gente está fazendo parte disso. É, glória a Deus por isso. É verdade, a gente é muito beneficiado. Vamos lá, então, para um break mais uma vez. Passa rápido, né? O bate-papo aqui é tão bom. Eu sei que a gente não consegue explorar tudo o que tem sobre o tema, mas está sendo bem saudável. Vamos para o break e voltaremos já, já. Voltamos mais uma vez para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. O papo aqui está bem bacana, está bem interessante, muito construtivo. Eu quero deixar uma última pergunta aqui para os pastores e queria que cada um de vocês pudesse responder aqui para mim. E para os nossos ouvintes que estão aí nos assistindo. Como a Igreja Evangélica de hoje pode abordar esse tema do racismo e segregação? Como é que a gente pode abordar, instruir os membros da nossa Igreja? Como é que a gente pode ensiná-los para tratar desse assunto diante da sociedade, da faculdade, da família? No trabalho, aonde pisar a planta dos pés? Vamos começar aqui pelo pastor Bruno. Eu fui numa igreja, nesse dia eu não preguei, eu fui ver um amigo que estava pregando. Eu achei muito interessante o que o pastor fez. Era um 7 de setembro. O último 7 de setembro, esse ano caiu numa quarta-feira, se não me falha a memória. E o pastor fez um culto. Era um culto, eu não sei explicar qual o nome que ele deu no culto. Eu sei que ele botou uma bandeira do Brasil enorme atrás. E ao longo do culto, quando ele ia passando as oportunidades, ele, num relâmpago assim, ele dava alguns fatos da história brasileira, da composição do Brasil. Ele me disse no final do culto que ele aprendeu isso nos Estados Unidos. A Igreja Americana faz isso no feriado da independência deles lá. E aí ele foi dando dados da construção do Brasil, da imigração dos europeus para o Sul, da questão dos escravos que vieram, que desaportaram na Bahia. Eu acho que isso é fantástico, porque quando a gente vai ver a origem do nosso povo, a nossa origem, cara, aqui ninguém é branco-branco, mano. Aqui é todo mundo misturado. Então, assim, quando a gente para para olhar para as nossas raízes, para a nossa origem, eu acho que isso é meio que uma vacina contra qualquer sentimento de discriminação que possa adentrar o nosso coração. Então, assim, eu achei essa ideia desse pastor fantástica. Todo 7 de setembro ele faz isso e ele organiza esse culto. Aí ele traz, às vezes, ele traz uma peça explicando algumas coisas da história do Brasil. Eu acho que é isso, é esclarecer mais o nosso povo. Eu achei top. Eu nunca tinha visto isso no Brasil. Ele disse que copiou essa ideia de uma igreja americana onde ele foi pregar. Então, assim, eu acho que isso é espetacular. Porque quando nós paramos para olhar para as nossas raízes, para de onde nós viemos, não tem aquele fato de que Jesus curou o homem que estava do lado do tanque. Jesus falou assim, levanta, toma a tua cama e anda. Por que Jesus mandou ele tomar a cama? É para ele não esquecer de onde ele tinha saído. Verdade. Então, assim, eu achei uma ideia fantástica. E é isso, é esclarecer o povo. Boa, temos três minutos, um para cada um. Vai lá, Marcos. Então, eu tenho usado bastante o exemplo de Jesus para que a gente possa estar discipulando as pessoas. O apóstolo Paulo fala, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E a gente não vê Jesus fazendo acepção de pessoas em momento algum. Então, eu tenho usado isso com as crianças. A criança, às vezes, não está bem vestida. A mãe botou lá na salinha e eu chego, eu abraço elas, eu beijo elas. Eu vou vir cá falar com o pastor. Isso não parece, não, mas eles estão observando. Está perto. E até as professoras também estão observando. Os professores e quem passa e fala, poxa, o pastor, ele não faz acepção das crianças. Pode ser a mais pobrezinha, pode ser a melhor de condições financeiras. Enfim, e também no corpo de obreiros. Não é porque um é mulato, o outro é branco. A gente deixa usar mais. Não, todo mundo usa o púlpito. Quem está preparado, capacitado, prega. E a gente procura fazer isso para que as pessoas possam entender que Jesus, ele que é o nosso maior exemplo. Amém. Pastor Jean Pires, depois o Jean Marques. É dois contra a mulher. Bem, eu acho que o que a gente deve fazer é pregar o Evangelho. E fazer o que o apóstolo Paulo disse. A barreira que nos separava caiu por terra e agora somos um só povo, um só corpo. Não há escravo, não há livre, não há branco, não tem preto, não tem mulher, não tem homem. Caiu por terra a barreira que nos separava, somos um povo só em Cristo. Pregar o Evangelho. Eu tenho um pastor muito amigo que ele diz o seguinte. Cara, prega o Evangelho e deixa que o Evangelho vai lavar a igreja. Não se preocupa com picareta na igreja, com o cara que não quer nada na igreja. Porque se a gente pregar o Evangelho, a igreja vai se tornar um lugar insuportável para o picareta. Ele não fica. Então prega o Evangelho a ponto de que se há algum racismo ou o cara se converte, a igreja se torna um lugar insuportável para ele. Gostei desse termo, vai lavar a igreja, né? Boa, boa, boa. Eu quero resumir dizendo que o papel da igreja, além de pregar o Evangelho, é vivê-lo. A minha vida vai ser uma mensagem clara para que a igreja possa copiar. Então eu tenho esse mesmo comportamento que o pastor Marcos falou. Eu faço questão de mostrar à igreja que todo mundo pode ser abraçado, pode ser recebido, pode ser amado, independente de quem ele é, da cor que é a sua pele e da quantidade de dinheiro que ele traz no seu bolso. Então quando eu vivo isso, eu faço uma... me faço um modelo para a igreja. E esse é o meu esforço. E a outra questão é combater de forma intensa a questão da desunião na igreja, porque isso acaba quebrando tudo. Pastores, agradeço a presença de vocês, foi uma bênção. Deus abençoe você que está em sua casa agora e um beijo grande e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.